Música Bem amantes da velocidade, vocês acompanham a volta de apresentação e aquecimento em Guaporé E os caracteres indicando as posições no grid de largada para esta primeira bateria Sexta etapa do campeonato gaúcho de 1999, Copa Corsa, 8 de agosto aqui em Guaporé A vantagem da pole position para o garoto Eduardo Manner Filho Que já larga aí com a pequena vantagem na briga pelo título contra o René Farinon Scalabrin e o Rodrigo Ribas Farinon Scalabrin na quarta colocação no grid de largada E o Rodrigo Ribas é o sexto colocado para esta primeira bateria Vamos portanto acompanhar as emoções da primeira bateria Música Bem agora sim é pra valer, autoriza o diretor de prova Antônio Nenê Cavalheiro E começa a primeira bateria, lomba abaixo aqui em Guaporé Eduardo Manner é o primeiro, segundo, olha o Alexandre Boneder Bota por dentro, já rouba a segunda colocação do Antônio Raup Terceiro, quarto é Scalabrin, quinto é Ribas Que também já ganha a quinta colocação em cima do Carlos Steyer Steyer é o sexto colocado com torno da curva 2 Que leva direto para o miolo do circuito internacional de Guaporé Dois carros iguais, 99 do Juan Peron Filho e o 66 do Marcelo Fernandes Pilotos que eram companheiros do mesmo carro, agora cada um pilota um carro diferente Duas novidades da Copa Corsa aqui em Guaporé O 45 pilotado pelo Fusqueteiro Marco Pinto E também o Corsinha número 9 pilotado pelo Fusqueteiro Roger Sandoval Está aí o Eduardo Manner, Boneder, terceiro é Raup, quarto é Ribas, quinto o Carlos Steyer, sexto o Gilson Scalabrin Olha ali apareceu já o Marco Pinto com o carrinho igual ao do Rodrigo Ribas São companheiros de equipe portanto o Ribas e o Marco Pinto Passou o Ribas ali no meio do pelotão Está aí o 99 do Juan Peroni seguido pelo Marcelo Fernandes A turma jovem da Copa Corsa Briga pela ponta entre Eduardo Manner, Alexandre Boneder Vai tocando o versão, Raupinho é terceiro Olha a saída do Carlos Steyer, hein? O veterano e simpático Carlos Steyer Corsa 41, escorregou, saiu da pista, perdeu várias colocações Aí a briga de ponta Manner, Boneder, Raup, quarto é Ribas, quinto o Scalabrin Sexta colocação a briga de equipe do Juan Peroni e do Marcelo Fernandes Olha onde é que já aparece o 45 do Marco Pinto, hein? Ele aparecia lá atrás fora da prova O Marco Ferro faz parceria com o Alexandre César a bordo do Corsinha 35 Frenagem da curva 1, olha só a briga aí do Raupinho e do Rodrigo Ribas Rodrigo Ribas no Corsa número 10 Antoninho Raupinho no Corsa de número 14 Continua a briga, olha só, hein? Forçou demais o Antoninho Raupinho e acabou desgarrando e perde a colocação para o Rodrigo Ribas Scalabrin vem no namoro Depois aparece o Romperon O Roger Sandoval ali aparecendo um fosqueteiro Tá aí o Carlos Steyer que já vai recuperando algumas colocações Apareceu também o 24 do Eduardo Nilo de Salva, turma jovem na Copa Corsa Eduardo Manner, filho, recorde de prova 1 minuto 31 segundos, 289 milésimos Também com a pressão que o Alexandre Boneder está botando em cima dele O garoto Eduardo Manner acelerando forte aqui em Guaporé Briga do Marco Pinto, olha o Marco Pinto, hein? 45, ultrapassa agora ao Marcelo Fernandes Tá aí 41 no Carlos Steyer que já recuperou algumas colocações depois daquela rodada Tá aí o garoto, aliás o Gil Vandalog Gil Vandalog que faz parceria com o Roberto Hansen no Corsinha 21, briga bonita aí Gilson Scalabrin no 18, pra cima Ele e o Rodrigo Ribas no carro número 10 Briga no contorno de alta velocidade no circuito internacional de Guaporé Briga bonita que o amigo telespectador vai acompanhando Prova que aconteceu dia 8 de agosto, dia dos pais Aqui no circuito Serrano de Guaporé Fora da prova, Gilson Scalabrin Problemas pro Scalabrin, dupla Ele e Farinon que brigam pela liderança do campeonato de 1999 Aí continua a briga, olha quem vai aparecendo ali na prova, hein? O carrinho do Antoninho Eichel O Corsinha 17 do Antonio Eichel Olha a briga do Dissalvio com o Fernandes Foi lá fora o Marcelo Fernandes Vantagem agora pro Nilo Dissalvio que ganha algumas colocações ali na briga Aí reta Eduardo Manner, Alexandre e Muneder São os dois primeiros colocados e agora só aparece o Alexandre e Muneder Lá no fundo de imagem o abandono do Eduardo Manner Mais um Muneder Olha a roda esquerda do Muneder ali Tem problemas também Alexandre e Muneder Quem vai ficar na ponta é exatamente o Rodrigo Ribas Tayo Ribas O Ribas vem comemorando, olha o que vai acontecer Comemorar Ribas Mas a plaqueta é de uma volta E o Ribas tira o pé literalmente Quem aparece na ponta é Marco Pinto Antoine Eichel é o segundo, terceiro, Steyer Quarto, o Roger Sandoval perde quatro colocações O Rodrigo Ribas Aí vem e recebe a quadriculada Marco Pinto Que recebe o abraço com a quadriculada preta e branca Nesta primeira bateria da Copa Corsa Tá aí portanto, grande surpresa na última volta Os caracteres com as dez primeiras colocações desta primeira bateria Sexta etapa da Copa Corsa aqui em Quaporé Tá aí a comemoração de Marco Pinto e Antoninho Eichel Primeiro e segundo colocado Bem amantes da velocidade Imagens do grid de largada Que antecede a largada para a segunda bateria Realizada aqui em Quaporé Acompanhamos aí este fantástico Safety car pilotado pelo coordenador da Copa Corsa Senhor Vitor Steyer Que arrumou um reluzente Chevrolet 1951 Super original Literalmente continua Chevrolet andando na frente Autoriza o diretor de prova E começa a segunda bateria Lomba abaixo aqui no circuito serrano de Quaporé Tá aí Antoninho Eichel Assume a liderança Carlos Steyer é o segundo colocado Marco Pinto é terceiro Quarta colocação aparece o black driver Nelson Cardoso Quinta colocação era o garoto Eduardo de Sálvio Tá aí Antônio Eichel Depois Steyer Marco Pinto Black driver Nelson Cardoso Toda turma da Copa Corsa Tá aí fechando na imagem do 35 Agora pilotado pelo Alexandre César Mais uma vez contorno de alta velocidade No circuito serrano de Quaporé As emoções da sexta etapa da Copa Corsa E já tem gente abandonando hein Carlos Steyer que brigava pela liderança Teve problemas Mas realmente não foi o dia do Carlos Steyer Esta sexta etapa aqui em Quaporé Tá aí a briga bonita Entrada de reta Muita gente que largou lá de trás Como o garoto Eduardo Manner Filho vem do prejuízo Vem pra fazer uma prova de recuperação Tá aí o bolo dos ponteiros da Copa Corsa No mergulho da Curva 1 Aparece o Eduardo Manner Filho 88 Largou lá de trás Bota por fora na Curva 1 E vem-se embora Antônio Eichel Rodrigo Ribas O Marco Pinto Antônio Raup O René Farinon Tá aí o Eduardo Manner Agora brigando com o Roberto Hansen No 21 E lá vão eles Agora de novo aqui Entrada de alta velocidade Tá aí o garotinho Antônio Eichel Com muita personalidade Sustentando a liderança Nesta segunda bateria Ele roubou a liderança do Marco Pinto Logo após a largada E vai sustentando Esta liderança Aí a briga do Rodrigo Ribas Olha lá hein Houve um exagero na frenagem Errou na frenagem O Ribas assume a colocação Mas foi inevitável o choque ali Com o Antônio Eichel Terceira colocação É Nelson Cardoso Tá aí Ribas Que agora é o líder da competição Corsinha número 10 O Eichel é segundo Black Driver é terceiro Quarta colocação Pro Marco Pinto Quinta colocação Pro Eduardo de Salve Enquanto isso A equipe de pista Já recupera ali Já tira Um tremendo pedaço Do carro do Antônio Eichel Tá aí a briga de ponta Vão se mantendo As seis primeiras colocações Já é sexto colocado O Eduardo Maner Filho Aparece o Marcelo Fernandes Tem gente com problemas aí hein O Nelson Cardoso Vem com problemas Tá aí O Corsinha número 9 Do Sandoval E do Nelson Cardoso Também abandona O 35 do Ferro E do Alexandre César Sendo pilotado pelo César Nesta segunda bateria Eduardo Maner Filho Record de prova 1 minuto 31 segundos 367 milésimos Tá aí ele que briga Pelo título da temporada De 1999 Teve problemas Na primeira bateria Saiu lá de trás E vem voando Pacho O garoto Eduardo Maner Filho Tá aí o 18 Agora pilotado Pelo simpático René Farinão O 66 do Marcelo Fernandes O 12 do Francescato Piuí O famoso Piuí Fabiano Francescato Briga bonita No miolo do circuito De Iguaporé Tá aí Ribas é primeiro E o Antônio Eichel Vem pra cima dele de novo Terceiro é Marco Pinto É impressionante A boa performance Do garoto Antônio Eichel Tá aí briga Olha só o Ribas erra Na curva O Ribas errou Retoma a liderança O Antônio Eichel É impressionante Mas eu tava falando Da personalidade do garoto Ele reassume O comando da competição Marco Pinto É o segundo O 88 Eduardo Maner Filho Vem chegando pra cima Do Antônio Raup E a galera vai acompanhando As emoções Da velocidade Aqui em Iguaporé Tá aí a briga de ponta São os primeiros colocados Eduardo Miller Maner já é quinto colocado Ultrapassando Ao Rodrigo Ribas Olha o que o Marco Pinto faz O Marco Pinto Parte pra cima Do Antônio Eichel Já voou Espelho e retrovisor De todo mundo ali O que não termina No final da corrida É os carros Com espelho e retrovisor Aí vem Antônio Eichel Depois o Marco Pinto Briga como um amigo O telespectador Vai acompanhando É de PNA René Farinon Pros box Problemas aí É líder do campeonato Vem com problemas René Farinon Nessa sexta etapa Aí a briga de ponta De novo Antônio Raup Pra cima Do Antônio Eichel Marco Pinto É terceiro Quarta colocação Já é Eduardo Maner Filho impressionante A recuperação Do garoto Eduardo Maner Tá aí o Antônio Raup Briga de foice Aqui bem com o pneu furado O Marco Pinto Traseiro O pneu traseiro esquerdo Do Marco Pinto Furou Bem no momento Do contorno Da curva dois Vai pra fora Da competição Marco Pinto Tá aí o doze Do Fabiano Francescato Popular Piuí que vem brigando No meio do pelotão Grande prova do Piuí Passou 21 Agora pilotado Pelo Roberto Hansen E pelo Gil Vandalogue Tá aí a briga de ponta Antônio Raup Vai assumindo a liderança Recebe a plaqueta indicativa De uma volta pro final Olha o Eduardo Maner Filho ali O carro 88 No fundo do vídeo Abandonou a competição Quadriculada Preta e branca Vitória Pra Antônio Raup Que passa comemorando Uma barbaridade Primeira vitória De Antônio Raup Na temporada De 1999 Tá aí os caracteres Com as dez primeiras Colocações Desta Segunda bateria Sexta etapa Em Guaporé A festa da torcida Do Raup Valeu Raup No degrau Mais alto do pódio O garoto Antônio Eichel Tá aí Confirmando a força Da juventude Da Copa Corsa No degrau Mais alto do pódio No degrau å